Salve o lugar de gente feliz! O presente dragões da real! Tá bom! Muita fé e emoção Bota o couro pra comer! Então, tá bom a berça! Tá na veia a fonte dragões Isso é ideia! Nossos corações Somos raiz de um mesmo ideal De gente feliz em um sonho real Tá na veia a fonte dragões Isso é ideia! Nossos corações Somos raiz de um mesmo ideal De gente feliz em um sonho real A terra parou! O vazio causando temor Cortando o almoço O sopro do vento Rompendo o silêncio Ensurdecedor Mas o céu se abriu Voltou a luzir E a natureza de novo A luz sorrir Abrindo passagem Pedindo respeito Retoma lugares Que é seu por direito É hora de olharmos pra dentro O sol e a saber O poder tá em nossas mãos Aprender com os ensinamentos Seguir a lição Viver Viver Com os olhos do coração Externa O que a alma tem pra falar Fortalecer Os laços da união Evoluir Recomeçar A fé Viver Com os olhos do coração Externa O que a alma tem pra falar Fortalecer Os laços da união Evoluir Recomeçar A fé A fé Que ascende a essência Essa consciência Nos faz transcender Velar pelo corpo e a mente E assim finalmente Poder perceber Nos braços da arte Sensibilidade Buscar no profundo A sua verdade Viver Viver em harmonia Empatia Estender a mão É sentir a alegria Adorar o sorriso Ajudar um irmão Crescer na diversidade Faz parte do cotidiano Contribuir Retorno Vamos juntos Provavelmente Aleluia Isso é sério E uma fraude Tá na veia Avanti Dragões Em cem denha Nossos corações Somos raízes De um mesmo ideal De gente feliz E um sonho real Tá na veia Avanti Dragões Em cem denha Nossos corações Somos raízes de um beijo ideal De gente feliz e um sonho real A terra parou Um vazio causando temor Cantando o ar, o sol do vento Conferindo silêncio Em sua receita Mas o céu se abriu A luz e a natureza de novo A luz sobre Abriu passagem Seja o respeito Resolva a mulher E o graça é o distrito É hora de olhar Mostrar de outro Poder no sabendo Aperta em nossas mãos Aprender com os ensinamentos Seguir a missão E ver com os olhos do coração Enxergar o que a alma tem pra falar Fortalecer minhas mães Seja união E coisa linda E começar E ter O ar, o sol do Brasil Enxergar o que a alma tem pra falar Fortalecer os braços da união Revoluir e recomeçar A fé que as seja a essência A essa consciência Nos faz vencer Fortalecer os braços da união Felar pelo corpo e a mente E a sua pirâmide Poder perceber Nos braços da arte Sensibilidade Buscar no profundo A sua verdade Viver em harmonia E a empatia Esquentar a mão É sentir a alegria Agora um sorriso Ajudar o índio Crescer na diversidade Faz parte do corte de alma Contribuir a falta da humanidade Isso é ser humano Tá na veia A bandida com incendia Nossos corações Somos raiz de um mesmo ideal De gente feliz E o sonho real Tá na veia A bandida com incendia Nossos corações Somos raiz De um mesmo ideal De gente feliz E o sonho real De gente feliz E o sonho real De gente feliz E o sonho real A terra parou Ha 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 Curco meu